O que eu queria voltar no assunto é a respeito de números que você leu O que é? Já tá me pressionando? Tá brincando, pode falar Só falta 9 minutos e 55 segundos Não, eu vou restaurar Eu agradeço esse irmão que ele ofertou 50 reais Não sei que canal ele ajudou, mas Deus abençoe, irmão Muito obrigado Já perdeu 2 minutos Quando o Luiz leu aquele texto em números Ali tá a chave pra você entender o que Deus tá falando Lembra que em Hebreus tá dizendo que são sombras de coisas vindoras? E a gente não pode descartar essa fala de Hebreus Então assim, no milênio Você sabe que vai ter sacrifício Você sabe que tem festa de tabernáculo E você sabe que dentro do sétimo dia Dentro do milênio Tem um oitavo dia ali Que há sacrifícios E há Queimado um bode Para sacrifício de pecados Então Deus ele tá mostrando ali Todo aquele sacrifício Como a gente já veio falando Do Ezequiel do 40-48 Que é um memorial de Cristo Que é um memorial Do que ele fez pela sua igreja É um memorial de quem foi o Senhor Toda obra de redenção Que ele consumou Na sua igreja Na sua noiva E purificação de pecados Tudo mais Tudo que a gente já vem falando Só que tem um oitavo dia ali E esse oitavo dia Deus fez sacrifícios ali Dentro do templo de Ezequiel Mandou fazer Porque lá na lei fazia E no templo de Ezequiel É a realidade daquilo que foi feito Na lei de Moisés Então Você vai vendo Você tá vendo que Esse oitavo dia Ali Tá apontando Pra esse oitavo dia Que o Igor acabou de explicar Você vê ali Que São São os piados Pecados Da humanidade Toda que passou pelo milênio Todos os que ressuscitaram também Na segunda ressurreição Tá tudo sendo colocado Diante de Deus Para juízo E Ao mesmo tempo O diabo Ele é queimado No lago de fogo e enxofre Que é o bode Então você vê ali Perfeitamente Dentro do templo de Ezequiel Os sacrifícios apontando Pra quem foi Jesus E o do oitavo dia Apontando pra coisas Que haveriam de vir ainda Falando do oitavo dia Por isso tava dentro Do templo de Ezequiel Dentro da festa do tabernáculo Por isso tem o oitavo dia E esse recado Tá sendo dado também Em sombras Lá no tempo de Moisés No texto de números Ele transcende Deus tava falando Uma coisa ali Não deixou de falar Dentro do tempo de Ezequiel E tá apontando Pro oitavo dia Que é a eternidade Esses sacrifícios São específicos Irmão Eles não seguem Você pode ver Que eles não seguem Um protocolo Uma sequência O oitavo dia É um dia diferente Acontecem coisas Sacrifícios diferentes Dos outros sete São sacrifícios A parte Que estão apontando Pra uma outra direção Que é a direção Da eternidade Não sei se eu consegui Ser claro Com o que eu expliquei aqui Mas assim Você vê No tabernáculo Lá de Ezequiel No templo de Ezequiel No oitavo dia A sombra De uma coisa Que vai acontecer Na frente Deus tá avisando ali Que o diabo Vai ser solto E isso vai ser ensinado Irmãos Eles vão sacrificar Sabendo o que estão fazendo Porque a lei Sai de cião Irmão A lei São os rituais Civis Civis Da lei E os cerimoniais Lei é isso Por isso que a lei Sai de cião Eles vão sacrificar Sabendo Com o entendimento Do que estão fazendo Pra quem estão fazendo E pra quem estão fazendo O oitavo dia Fala dessas coisas E aí por isso Que você tem Esse oitavo dia Lá na festa De tabernáculo Não vou precisar Falar mais nada Eita Você tá com um crédito De seis minutos Então Não tem mais nada Não é acumulativo Então tá Eu vou explicar aqui Pra vocês Pra dar acréscimo Porque enquanto Os irmãos Deixa eu pôr meu tempo aqui Poxa Eu tenho dez Mais seis Do Pedro Que ele não usou Tenho dezesseis minutos aqui Então vamos lá Irmãos Não significa Que no oitavo dia O trono branco Vai estar lá Estabelecido E Deus vai falar Traz um bode Sete cordeiro Não é isso daí Agora Deus tá retomando A ideia principal Do que significa Sacrifícios É claro que É claro que esse sacrifício É Cristo Dentro do milênio Não pode ser Sacrifícios espirituais De louvor Porque existe um templo Construído Existe leis específicas Para os sacerdotes Ezequiel 44 Ezequiel 44 Ele é Impossível De se espiritualizar Lembra do bonequinho lá Então É aquele bonequinho Lá do começo do vídeo O Igor Acho que por causa Das pessoas que entraram agora Você pode passar esse vídeo De novo No final da live Vai ser muito bom Gente É só uma brincadeira Aqui dali Tem gente que fala Ai Deus Não faz isso não É brincadeira É brincadeira É brincadeira gente Pode brincar comigo também Que eu tenho senso de humor Não tem problema não Então irmãos O oitavo dia Ele prova Que é a eternidade E ele prova Que todos Serão perdoados Pelo Único sacrifício Peraí que tá dando retorno De novo Quando eu começar A Som Tá dando retorno Alguém mexeu no volume Fez alguma coisa Vamos achar aqui E ver se melhorou Som Parou Agora tô escutando Só minha voz Quando eu for falar Um momento aqui Valeu Então irmãos O oitavo dia Ele vai provar Que todos serão perdoados Pelo único sacrifício De Cristo Qual é a prova disso? Porque no oitavo dia Não pode ter sacrifício De animais literais E não são Sacrifícios De louvor Da igreja Ali é pelo pecado E a pergunta é Como que vai existir Pecado Depois Que a morte E o pecado Foram lançados No lago de fogo Como que vai se concluir isso? É que o trono branco Ele já é estabelecido Na linha do tempo Da eternidade Então pra explicar Sobre a eternidade Eu vou ler pra vocês O salmo 40 Que ele é o salmo Mais completo Pra se falar Dos tempos E aí eu vou mostrar Uma ideia incompleta Que a gente tem Da eternidade E que surgiu Até mesmo Nas nossas explicações Que é muito difícil Isso Salmo 90 Diz assim Senhor Tem sido nosso refúgio De geração em geração Antes que os montes Nascessem E se formassem A terra e o mundo De eternidade A eternidade Tu és Deus E aqui a gente Recebe a revelação Depois a gente volta No verso 2 Continua Verso 3 Olha aqui Falou de Adão Que viveu 930 anos E Deus falou Que no dia Em que ele comesse Da árvore Que ele não poderia comer Ele morreria No dia Do ponto de vista Daquele que estava falando Mil anos Não foi no mesmo dia Mil anos E por isso Vem o verso 4 Pois mil anos Aos teus olhos São como um dia São como o dia de ontem Que se foi E como a vigília da noite Moisés está escrevendo Isso daqui Pensando no dia Em que Deus falou Que Adão morreria Porém morreu 930 anos depois Por isso que Moisés Falou isso E ficou revelado Aqui nasceu A ideia do milênio Aqui nasceu Não Aqui foi mais fundamentada Porque a ideia do milênio Está em outros profetas Verso 5 Tu os arrasta Na torrente São como um sono Como a relva Que floresta de madrugada Aí No verso No verso 10 Diz assim Os dias da nossa vida Sobem a 70 anos Ou quando muito 80 E havendo vigor Nesse caso O melhor deles É canseira e enfado Porque tudo passa rapidamente Olha A vida Os dias da vida De um homem 70 a 80 anos Já está revelando Mais coisas aqui Quem conhece O poder Da tua ira E a tua cólera Segundo o temor Do que é devido Aí vem o verso 12 Ensina-nos a contar Os nossos dias Para que alcancemos Coração sábio Moisés não está falando Apenas para a gente Contar os dias Da nossa vida De 70 a 80 anos Mas é para refletir Que 70 a 80 anos Passa muito rápido Mas é para você Refletir na criação toda Lembra Adão viveu 930 anos Então um dia para Deus É como mil anos Mil anos como um dia Então Deus está falando Coisas lá na criação Ensina-nos a contar O dia das nossas vidas Aí a gente alcança Coração sábio Aí diz Volta-te Senhor Até quando Tem compaixão Dos seus servos Volta Está dizendo Está falando Da volta dele mesmo Verso 14 Sacia-nos de manhã Com a tua benignidade Para que cantemos De júbilo E nos alegremos Todos os dias Ok Até aqui Então o Salmo 90 Diz Tu és Deus De eternidade A eternidade Deixa eu ver aqui O meu tempo Tenho 4 minutos Tu é Deus De eternidade A eternidade Então Meditando no Salmo Que um dia para Deus É como mil anos Mil anos como um dia Então Deus Fez o mundo em 6 dias Não foi por acaso Porque ele tinha poder Para fazer em um só Quis fazer em 6 E descansar no sétimo Não porque ele ficou cansado Porque Isaías diz Que ele não se cansa E nem se afadiga Então Deus está contando Uma história Nesses dias Certo Somando com as festas Paralelo com tudo isso O oitavo dia Seria a eternidade Então a gente tem A revelação do Salmo Então o que significa Deus é Deus De eternidade A eternidade A gente entende Que existe a eternidade Passada e a eternidade Futura E que foi estabelecido Uma linha do tempo Entre a eternidade Passada e a eternidade Futura Mas isso é uma linguagem Super humana É porque nós estamos Presos nessa dimensão E nós falamos assim Mas agora mesmo Nós estamos caminhando Em cima da eternidade É como se fosse assim Por exemplo Vamos ver se dá Para explicar aqui A caneta azul É a eternidade A caneta vermelha É a linha do tempo Então a caneta vermelha Que é a linha do tempo Está em cima da linha Da caneta azul Que é a eternidade Pode ver Nós ainda Está desfocado Nós ainda Aqui no tempo Estamos na eternidade Então é só uma linguagem humana Ou seja Eternidade passada E eternidade futura É só a maneira Da gente se expressar Porque Deus não parou A eternidade Pô eternidade passada Então Deus parou A eternidade passada Para entrar o tempo E depois vir A eternidade futura Fica até estranho A gente falar Que existe um start Para a eternidade Por exemplo A eternidade começa No oitavo dia Não é errado Essa fala Uma vez que você entende Que nós estamos vivendo Agora na eternidade Só que estamos presos No tempo No espaço No tempo Limitados Pelo corpo E pela morte Deus vai nos tirar Dessa dimensão Então o que acontece O trono branco Ele foi decretado Para o final Do sétimo dia Para o oitavo dia Então já na eternidade Tem trono branco ali Entendeu? Nós já vamos estrear A eternidade No sétimo dia Embora a gente fale Que o oitavo dia É o que se inicia A eternidade Porque Deus está pensando No ponto de vista Das nações Que elas ainda vivem Num tempo Vivem mais tempo Mas elas vivem Numa dimensão Onde há contagem De tempo E existe mil anos Decretado Para que elas conheçam A Deus Então o milênio É um tempo É diferente do nosso Mas que ainda Está na eternidade Vocês estão entendendo O que eu estou querendo dizer? Agora mesmo No sexto milênio Nós estamos vivendo Na eternidade Deus não parou A eternidade Só que para nós Como existe a linha Do tempo Existe a passada E a futura Quando o trono branco For estabelecido Ele vai ser estabelecido No oitavo dia É a eternidade rolando Então Qual é aquele sacrifício Que Deus fala Que precisa ter No oitavo dia? Isso é uma referência Ao trono branco É uma referência Ao sacrifício de Cristo Vocês conseguiram entender? Eternidade passada E eternidade futura É uma linguagem nossa Para Deus não tem isso Ele está vivendo Na eternidade agora Ainda que nós estamos No tempo Nós estamos vivendo Sobre a linha Do tempo Da eternidade Entendeu? Agora mesmo É a eternidade Só que estamos Presos no tempo Quando o trono branco For estabelecido Não vai ter diferença Para a gente Já vamos estar Na eternidade E ali se cumpre O sacrifício de Cristo O sacrifício Que está representado Naquele bode Naqueles carneiros Do oitavo dia Não pode ser sacrifício Literal Não são sacrifícios Espirituais de louvor Entendeu? Então Tendo essa ideia Melhor de eternidade Não sei se ficou claro Se não Alguém vai ter que recapitular Aí se explica O porquê daquele sacrifício No oitavo dia Compreenderam? Com a mentalidade do Senhor A gente sabe Que agora é a eternidade Deus não pausou Nem o passado Nem o futuro Ainda estamos vivendo Num tempo Que é a eternidade Só que presos No tempo Compreendeu? Isso é eu que resume O Cronos e o Caiós Entendeu? A coisa eterna E a coisa terrena A coisa mortal E a coisa imortal A nossa eternidade Começa no sétimo dia Irmão Estou falando da igreja Nós nos tornamos Eternos Quando Há a glorificação Do nosso corpo E a ressurreição Dos mortos Em estado glorificado Ali começa a eternidade Para a igreja Começou ali No sétimo dia Entendeu? Só que a raça humana Terrena Ela vai precisar Passar por mil anos Literais Tem contagem de tempo ainda Mas Para nós igreja Gloriosas Glorificadas Já está Estamos no estado eterno E lá na Nova Jerusalém Quando ela descer do céu Depois do milênio Deus vai fundir Os dois tempos O lápis vermelho E o lápis azul O lado do Luiz Vão virar uma coisa só Uma linha do tempo só Eterna E ali vai ter Glorificar Estados e não glorificados Entendeu? Igreja E nações Nações Num estado Diferente Do estado Que elas estavam No milênio Um estado Diferente Um estado Melhor ainda Você lembra Que é de glória Em glória Isso vai servir Isso vai servir Para as nações Então Lá no finalzinho Quando tiver a eternidade Céu e terra Se fundem E aí Deus Une As duas linhas do tempo E aí a gente vai explicar Depois Mais na frente Como é que vai ser isso Mas o que vocês Quero que vocês entendam É que Deus Quando ele vier No final do milênio As duas coisas Vão se unir Você entendeu Pedro? Você está falando Que a eternidade Vai começar No oitavo dia E é verdade A eternidade Para as nações Começa no oitavo dia Para a gente No sétimo Para Deus Ela nunca parou Não sempre existiu Mas se você Tiver a mentalidade Do Senhor Agora mesmo Nós estamos Em cima de uma linha Do tempo Que está sobre A linha da eternidade Ela não tem início E nem fim Fica até estranho A gente falar assim O Senhor Jogou Pegou a besta O diabo Seus anjos Juntou as nações Rebeldes Joga no lago de fogo E fala Agora vamos começar A eternidade Pera aí Começar a eternidade A eternidade Ela não tem início E nem fim Para Deus Mas para as nações Ela tem Entendeu? Então Se você entender Que o trono branco Foi estabelecido Na eternidade Ali explica O sacrifício Do oitavo dia Que difícil Para desenrolar Esse negócio Porque parece Que na fala A gente se contradiz Dá a entender Que na fala A gente se contradiz Mas é isso É a perspectiva Deus está Dando para a gente A perspectiva Dele E a nossa E ele quer Que a gente Tenha o mesmo sentimento A perspectiva Nossa É a eternidade Agora Agora Nós somos eternos Não Mas vivemos nela Tanto é Que fala Que a vida Eterna Está em nós João fala Que muitos Não tem a vida Eterna Permanente Em si Porque pode Perder a salvação Mas a vida Eterna Está dentro De você Pela fé No Senhor Jesus Que vai te ressuscitar Já está aqui Com você O passaporte Para a vida Eterna Entendeu? Só que vai se Concluir na ressurreição Glorificação dos corpos Eu tenho aqui Um slide Que a gente Aplica no seminário Que a gente Fala sobre O eterno propósito Eu vou compartilhar Com vocês aqui E explico um pouquinho Sobre isso Não vai falar muito Mas vai explicar um pouco Olha só que interessante Esse slide Olha aí As eras estabelecidas É o salmo 90 Versículo 2 Eternidade passada E a eternidade futura De eternidade Tem uma terra Bola aí Gente Mas não esquenta A cabeça Com isso aí Não Foca na Explicação De eternidade De eternidade A eternidade Tu és Deus Ó salmo 90 Versículo 2 Ó Da eternidade passada A eternidade futura Ele é Deus Entre uma eternidade E a outra Tem o que? Os dias da semana Os séculos Os milênios Mas na perspectiva De Deus Ele passa por cima De tudo isso E pra ele Sempre é a eternidade Pra nós Que estamos Aqui Nós vivemos As semanas Os dias Os tempos As eras Os milênios Mas pra Deus Não Pra Deus Já Não tem Nada de eras De dias Pra ele Já é eterno Contudo Ele trabalha Com os dias E com os anos Pra poder Colocar o seu propósito Em Em Cumprimento Percebe? Deus é eterno Pra ele Não tem dia Nem tem noite Pra ele Não tem passado Nem futuro Tudo pra ele É completo Ele é o alfa E o ômega Mas ele Trabalha Respeitando Os tempos Cronológicos Por nossa Causa Porque nós Ainda estamos Presos Dentro Deste tempo E dentro Desta era Mas No nosso Interior Nós ainda Ainda não Nós já Conquistamos A vida eterna Lembra que Jesus falou Que nós passamos Da morte Para a vida Ou seja Nós já passamos Da morte Para a vida Nós já temos A vida eterna Jesus disse Que Abraão Isaac Jacó Não estão mortos Porque para Deus Eles vivem Então Abraão Isaac Jacó Para nós Né Nós Vemos eles Como mortos Estão mortos Morreram Mas para Deus Não Para Deus Eles não morrem Eles só saem De um plano E vão para outro plano Mas para Deus Abraão Isaac Jacó Estão vivos Estão lá Conectados A gente vê Na história de Abraão Do Rico E do Lázaro Estão lá Dialogando Na perspectiva Nossa Morreu Na perspectiva De Deus Estão vivos Porque Deus Está acima Do Cronos Né Então Dentro dessa Explicação Das eras Deus acima E nós abaixo Existe Um outro Uma outra coisa Que trabalha Junto Que é o que? Que é o Espírito Santo Dentro de nós Que nos capacita A provarmos Os poderes Do mundo vindouro O nosso nome Já está escrito No livro da vida Se eu morrer hoje Dentro dessa era Para Deus Eu não morri Para Deus Eu vou estar Aonde? No mundo dos mortos Para Ele vivo Porque Ele é eterno Por que eu vou estar vivo? Porque Em mim já existe A vida eterna Para mim já existe O Espírito Santo Claro Se eu não apagar O Espírito Isso é uma outra história Tá? Então Quando começar O reino milenar Nós já teremos Nossos corpos glorificados É como se eu tomasse Posse da vida eterna De fato e de verdade Através da glorificação Jesus falou Naquele que perseverar Até o fim Será salvo Ou seja Aquele que perseverar Até o fim Esse que já tem A vida eterna Dentro dele Vai conquistar De fato e de verdade Vai poder Tomar posse Daquilo dali De verdade mesmo Não tem mais como perder O diabo Não tem mais como roubar Ninguém vai mais roubar Minha coroa Então quando Jesus voltar Eu vou tomar posse Dessa vida eterna No meu corpo Físico Eu agora Serei glorificado E ainda que tenha Sábado No reino milenar Ainda que tenha Dias de semana Tá lá o príncipe lá Indo tal dia Voltando tal dia Isso pra mim Não vai interferir Em absolutamente nada Porque eu já vou Estar vivendo a eternidade Eu não vou precisar Do reino eterno Pra eu viver a eternidade Eu já estarei Vivendo a eternidade Eu já estarei Acima do cronos É por isso que lá Em Efésios capítulo 3 Versículo 20 e diante Vai falar acerca Do nosso corpo glorificado E vai dizer o seguinte Que esse corpo Terá o poder De submeter em si Todas as coisas Então o tempo Estará submetido a mim Eu não vou precisar De meia hora Pra poder Sei lá Uma hora Uma hora e meia De viagem Daqui pro Rio de Janeiro Não vou precisar Eu posso ir lá assim Não estalar de dedos Porque eu estou Acima do tempo Então no reino milenar Eu já estarei Vivendo a eternidade O sétimo milênio É para as nações Claro que eu vou Me desfrutar disso Mas são para as nações E nesta mesma pegada Da eternidade Que eu já vou estar vivendo Eu vou entrar lá No reino eterno O reino eterno É onde Já pode falar sobre isso Já vamos entrar sobre isso Já Sim Já está A gente já está Explicando a eternidade Já pode Concluir Então o que acontece Para nós Gente Para nós Já entramos na eternidade Perfeito Por que que para nós Já existe a eternidade Porque nós temos Um corpo glorificado Nós estamos acima do tempo E tudo mais Tá No reino eterno E eu estou falando agora Depois do grande trono branco Não estou mais falando lá Depois que o diabo é solto E nem o grande trono branco Eu estou falando Depois do grande Do trono Do trono branco Grande trono branco Depois do grande trono branco Desce a nova Jerusalém Certo Isso é a eternidade Contudo As nações Elas Não terão O corpo glorificado Isso todo mundo já sabe Isso é uma coisa Que todo mundo já sabe As nações Não terão O corpo glorificado Elas terão O corpo aperfeiçoado Pode ser Igual o de Adão Com luz e tal Não tem problema Mas Corpo glorificado Elas não terão O que significa Que elas não serão Como anjos Elas não serão Como os querubins Como os serafins Elas ainda Dependerão De uma coisa Que foi O que o Pedro acabou de falar Que é O oitavo dia Ela funde O espiritual Com o material O material Não deixa de existir Assim como o espiritual Também não deixa de existir O céu e a terra Se fundem Ou seja As nações Elas ainda Vão precisar De alguns Elementos Do tempo Ainda que na eternidade Eu já falei Que nós já vivemos A eternidade A gente não necessita disso Mas as nações Mesmo entrando No período Que a gente chama De oitavo dia Que é a eternidade As nações Por causa De não terem Um corpo glorificado Ainda que vivam Eternamente Elas ainda Dependerão De um elemento Terra Para poder Cultivar Para poder Trabalhar Para poder Viver Coisas que nós Corpo glorificado Não vamos precisar Agora As nações Como não tem Esse corpo glorificado Elas vão precisar Desse elemento Terra E o elemento Terra Ainda que esteja O pai morando aqui O filho também Esse elemento Terra Depende De outros elementos Da natureza Aí entra O sol E a lua Que é o que a gente Está estudando aqui Entra o sol E a lua Entra o dia E entra a noite Aí você vai me perguntar Bom, mas se entra o dia E se entra a noite O reino eterno Não é só dia Lembra daquele texto Que nós lemos Que o diabo Ele vai ser atormentado Durante dia e noite Por que ele vai ser atormentado Durante dia e noite Porque o dia Sempre 24 horas Sem cessar É apenas Na Nova Jerusalém Fora da Nova Jerusalém Tem as estações ainda Se alguém já Eu vou começar A usar uns textos aqui Se vocês já quiserem falar Enquanto eu cato o texto Né Querer emendar alguma coisa Que eu já vou começar A pegar aqueles textos Todos ali Pode seguir Pode Quer falar aí Pode falar Que eu já vou começar